Vamos filmar aqui o que que nós vai comer hoje aqui, vamos ver. Olha esse negócio menino do céu aqui. Tá todo mundo muito bem estruturado aqui nas comidinhas. Olha que legal cara, esse negócio tá muito avançado. Esse aqui é um soba de verdura menina do céu. Essa aqui pra quem lembra é a levada. E aí levada tudo bom? Aqui você já conhece a famosa Oksama, a nossa princesa Oksa. E aqui é a feiticeira. Salve! Vamos comer aqui essa comida maravilhosa. E depois vamos fazer as nossas entrevistas aí bacanas. Se não esqueci. Axé pra todo mundo. Eu tô trazendo aqui já pra emendar aqui os assuntos com a minha nova amiga que eu já apresentei aqui no canal. Falei, quando eu apresentei ela a primeira vez ela tava com o nome verdadeiro dela e agora ela tá com outro nome. Que ela nasceu na capoeira e agora ela é a levada. Nasceu a levada galera! Pra quem não conhece aí e quer saber mais ou menos o que é levada aí. Tem aquela série antigamente que passava aí a levada da breca, mas não é por esse motivo aí que nasceu a levada. Bom, aí tem os parados da capoeira, as energias e tal, mas o importante é que é a Levada, nossa amiga, nova companheira de capoeira e tudo mais. Agora, ultimamente, não está conseguindo treinar, mas ela vai voltar às ativas aí, com certeza, né Levada? Sim! Então, eu estou aqui para aproveitar a companhia dela e tirar umas curiosidades aqui, porque a gente, como não tem muito contato com pessoas que têm aí uma pessoa que seja médico aqui no Japão, que tem um contato direto, né? Então, ela como esposa de um médico aqui, então a gente vai poder tirar algumas curiosidades, e eu vou perguntar algumas curiosidades minhas, né? Mas aí, se vocês tiverem algumas curiosidades depois, né? Se quiser fazer outro vídeo, perguntar algumas coisas, você vai perguntar, tá certo? Certo! Então, vamos lá então, primeiramente, eu queria saber, assim, curiosidade brasileira, com a boca de rituir, a cabeça chata lá do Brasil, como que é, quanto que ganha um médico aqui no Japão, menina? Fala aí para nós, eu acho que, claro, vai depender aí da, né, da, da, do lado, da, da especialidade, né? Mas tudo, tudo isso, mas diz aí para nós aí, por alto aí, mais ou menos, quanto, e não, mas antes de falar quanto que ganha um médico, fala aí para nós, que especialidade que é o teu marido, vai lá. Ah, meu marido é gastro. Gastro? Gastro. É que vem... Gastrointestinal que fala? Intestinal. Gastrointestinal. Sim. Ele é profissional da área do gastro. Isso, isso. Cuida da barriga? Cuida da barriga. Ah, bom. E quanto que ganha um cuidador de barriga aí no Japão? Então, a verdade no Japão não tem muita diferença, né? Quando ele sai da faculdade, vai para algum hospital, ele, eu não sei como é em real, em dólar, mas é 180 mil ienes quando ele é recente, né? Aí acaba de entrar no hospital, ele ganha 180 mil. Sim, sim. Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui, depois eu vou calcular ali que a minha cabeça é boa para calcular, para agora eu vou deixar aqui em real, aqui para você ver como que é. 180 mil ienes para começo de carreira, né, no caso, né? Sim, sim, 180, isso, assim... Mas só, 180 mil? 180 mil. Só? É só isso. Então, quando a gente casou... Caramba, é o que nós ganha aí batendo martelo na fábrica aí, pô. É, ninguém sabe. É verdade, é curiosidade, isso aí que eu não sabia não, cara. Pensei que já entrava ganhando mais bofufa do caramba já, né? Todo mundo pensa que médico é rico, só que quando é recente, entre dois anos, ele é só 180 mil, né? É mesmo, menina? Olha, curiosidade aí, galera, que eu não sabia que o médico ganhava o mesmo tanto que eu bati no martelo aí, vai lá. No Brasil é 6.453 reais. 180? 6.453 reais, não é? É, 180 mil, né? Não é? É, 6.400 e poucos mil reais para começo de conversa, né? É. Aí depois que aí, quantos anos ele tem que bater aí para poder ganhar uma grana boa aí? Depois que ele forma um, ele forma como, não é estudante, né? Porque dois anos, na verdade, ele estuda, por isso o salário dele é baixo, né? Entende? Ah, sim, sim. Aí eles estão fazendo o estágio, né? No caso, né? O estagiário, acho que é dois anos. Que é 180 mil que eles ganham, no caso, estagiário, né? Sim, acho que dois a três anos é 180 mil, né? Então é esse valor. Depois que ele pulou para o quarto ano, aí ele começa a ganhar, por exemplo, meu marido, ele está na universidade, né? Na universidade. Mas é o que? Universidade? Ele é doutor do hospital da universidade. Não é um hospital normal. Ah, é um hospital universitário, no caso, assim, que fala, não sei. É o hospital da universidade, porque não tem os médicos que aprendem a medicina na universidade. Sim, sim, sim. Então a medicina mais avançada do país é a universidade. Ah, sim. Então, quando ele entrou, então ele acabou o estágio, né? É estagiário. Aí ele foi ser um médico real e ele começou a ganhar, deixa eu esperar um momento, que ele começou a ganhar. Isso depois do quarto ano, no caso, né? Então, 10.755 reais. No Japão, a gente seria 300 mil ienes. Ah, 300 mil dá 10 mil e poucos reais, né? Só que, peraí, mas antes de a gente falar só nos valores, a gente tem que deixar bem claro aqui, que, por exemplo, esse salário de 180 mil ienes, que é 6 mil e poucos reais, falando assim só em números grandes, a gente fala assim, nossa, mas ganha tudo isso só no começo. Só que é o seguinte, a gente tem que ver que, por exemplo, eu, por exemplo, eu ganho mais ou menos isso, 180 mil e o que acontece, né? Aí, tipo assim, é 180 mil, mas tem que ver que é o bruto, aí eu tenho que tirar pra aluguel, eu tenho que tirar pra isso, pra aquilo, quando vai ver, só uma merrequinha. Então, não é lá essas coisas, claro, é porque a vida aqui, o custo é bem alto, né? Então, 180 mil parece ser muito, 6 mil reais parece ser muito, mas a gente vai ver depois, claro, fica só uma merrequinha. É lógico que no Brasil acontece a mesma coisa, o pessoal ganha tanto e vai, quando vai ver, e fica só uma merrequinha, é a mesma coisa. Mas, então, vamos ver que é tudo igual, ok? Vamos lá, então, continuando. Então, aí ele, na universidade, ele ganha os 300 mil ienes, mas ele tem o direito de fazer o arubaito. Todos os médicos fazem arubaito. Arubaito é bico, né? Um, o bico. Bico por fora, né? Sim, sim. O bico por fora que dá dinheiro, né? Então, ele vai no arubaito, um dia ele ganha 100 mil ienes. Num dia? Um dia. 100 mil ienes da conta em... E no Brasil é 3.585 reais. 3.500 e poucos reais num dia? Sim. De bico? De bico. Ou não tem vaga nesse bico aí, não? Esse bico que as pessoas sentem valor, né? Do médico. Isso que valoriza o salário do médico. A verdade, o valor de ser médico, assim, da especialidade dele não é esse bico, né? Só que esse bico, assim, por dinheiro tem valor. Por exemplo, ele vai 4 vezes fazer arubaito vai ser 400 mil ienes de bico. Ou se ele fazer 8, por exemplo, sábado e domingo, se ele fazer, ele trabalhar 5 vezes por dia de semana e sábado e domingo, se ele fazer 2 bicos por semana. Aí vai ser 8 bicos por mês, aí ele vai ganhar 800 mil ienes. Pô, agora a curiosidade aí da galera, tipo assim, esse bico aí, o que ele faz nesse bico? Por exemplo, do teu marido, por exemplo, né? Que você sabe, né? Que seria o bico aí? Porque ele é gastro, né? No caso, né? E esse bico não é na mesma área dele. Não, a verdade é na área dele. Então, se ele tem alguma especialidade, ele vai fazer o bico com a especialidade. Mas aí, por exemplo, no caso do teu marido, propriamente dito, esse bico seria o quê? Qual seria a área dele? Endoscópio. Endoscopia, com aquele negócio da câmera, né? É, colocar a câmera pelo nariz ou pelo bumbum, né? E ver o estômago por dentro. E quando, só olhar, é um preço. Se tiver câncer, ele pode tirar. Já é outro peso, aumenta, né? Então, ele se especializou, então, em enfiar a câmera aí na galera? Isso, endoscopia. Aí, no caso, um dia de trabalho que ele vai ganhar 100 mil ienes, né? Isso. Que você falou, né? Só ele ficar vendo a câmera, né? No bico, ele ganha 100 mil ienes por dia. Caramba! Isso que, na verdade, dá valor, né? É, né? Que bico bom, hein? Então, isso é tudo. Muito legal. Bom, legal. Então, todo mundo tá sabendo já como que é aí o salário de um médico, né? Aqui no Japão, especializado em gastro, né? No caso, o estômago. Então, estamos aí sabendo. E agora, vamos ver mais alguma outra curiosidade. Tipo assim, tem, no caso aí, no caso do teu marido, por exemplo. Ele é contratado do hospital universitário, no caso. Sim, sim. Ele é com carteira assinada de lá, no caso. Não seria isso? Ele é um professor do hospital, né? Ele também tem... Ah, ele é um professor lá no hospital. Sim, sim, sim. Ele também, então, acabou estagiário, né? Aí, ele ganha o dinheiro, o direito de poder estudar e ensinar os alunos da universidade do hospital. E também, há pessoas que estão na universidade. Então, faz a medicina mais avançada do país. Então, eles mexem muito com doenças difíceis. Então, as clínicas, os hospitais, assim, quando não tem como fazer mais, levam o cliente para a universidade. Aí, sim, os doutores da universidade, que tem a medicina mais avançada, vão fazer o que conseguem fazer com os clientes. Ah, tá. Vamos saber. Então, ele, por ser contratado aí do hospital, tal, tipo, quais são os benefícios que o médico tem aqui no Japão, por exemplo? A verdade é assim, sobre a família, a gente pode morar na casa da universidade, né? É o que? Apartamento? É casa? Apartamento, né? Apartamento. Apartamento. Onde eu moro é quatro LDK e cem quadrados? Cem metros de quadrado? Cem metros de quadrado, eu acho que sim. Olha, para padrão de Japão é grande, né? Eu já fui lá no barraco dela, eu vi. Comparado o nosso, tipo assim, no comum, é quase, não chega a ser o dobro, mas é bem grande, né? Tipo, padrão de Japão é grande e um lugar bacana, bem em frente do hospital, praticamente. E isso aí, mas é de graça ou não? Não é de graça. A gente paga... O meu apartamento é o maior, né? Custa 70 mil ienes, mas o 3LDK é 50 mil ienes. Não é tão barato, mas não precisa pagar aquele... Como fala? Luva, essas coisas? Luva, não precisa pagar luva. Ah, tudo que precisa de arrumar coisas, é tudo de graça. Ah, bom, legal, legal. Tem esses benefícios aí, né? Agora, negócio de... Bom, como eu já disse aqui, no Japão não existe médico de graça, né? Não tem SUS e tal. Então, nesse sentido aí, como é tudo pago e tal, vocês, como família, não tem algum privilégio, alguma coisa? Tem ou não? Ah, sim. No hospital, todo mês, se precisar de remédio, né? Entre 5 mil ienes é de graça, né? Se precisar de algum remédio... Isso porque é família... É família de médico. De médico. Seria 180 reais de remédio. De remédio gratuito por mês? Isso, isso. Pô, tá bom, né? É. Bom, bom. E uma curiosidade, por exemplo, teu marido é médico lá do estômago, pai, de repente, tá aqui o cojá que tá com dor de barriga e tal, e eu sou filho do cara lá. Eu vou lá, um papai lá, eu passo lá e tem que pagar do mesmo jeito? Como que é? Sim, pagar é o mesmo jeito, só que eu acho que o maior benefício, então, é ter a atenção, né? Ah, atenção especial aí na parada, né? É, sim. Porque lá na nossa tela, né? Minha filha, eu também, minha filha também, já tá escrito que é casado com o meu marido médico, né? Ah, sim, sim, sim. Um médico que é contratado do hospital, né? Então, eles têm a maior atenção, né? Ah, já puxa em saco ali na parada, né? Então, eles tratam muito bem, e também o benefício é que, na verdade, é notícias, né? Então, a gente não sabe que médico que o hospital é bom. Por exemplo, na casa, bem no Japão, todo mundo pensa que toda universidade já tem a medicina avançada, não precisa escolher. Só que não é isso, não. Toda área tem um médico que tem, como fala, aquelas técnicas maravilhosas, e só dentro dos médicos mesmo que essa notícia vem, né? Ah, saber quem é bom e quem é ruim. Isso, quem é bom e ruim. Então, não adianta o hospital ser famoso. E quem tem aquela técnica, né? Quem que é bom e quem que não é. Então, tem essas coisas aí também, não é em qualquer lugar que já vai ser bem, que vai ser, vai sair bem no caso, né? Isso, isso, isso. Então, é essa notícia que eu acho que eu senti maior valor, né? Vocês têm essas notícias que nós, como não, não tem, né? No caso, né? É. Ah, bom saber isso aí, hein? Ah, bom. Bom, então, aí, na verdade, curiosidade tem um monte de saber aí, né? Como que é, como que não é, tal. Então, eu não vou perguntar muito, porque, se não, aí, mesmo que na minha cabeça não cabe tudo isso, é muita coisa, né? Mas aí, seguinte, se o pessoal tiver curiosidade e tiver muitas perguntas aí, a gente pode até fazer um vídeo número dois, tal. Mas aí, pra finalizar aqui a parada, menino, diga aí, tipo assim, ser casada com um médico aqui no Japão tem alguma vantagem, assim, tipo assim, dizer assim, não, meu marido é médico, então, tem uma vantagem aí que ninguém tem, lógico, além do título, lógico, né? Que, mesmo no Brasil, claro, qualquer lugar do mundo, eu imagino que ser filho ou mulher de um médico ou marido de uma médica é totalmente diferente. E eu vou dizer aqui pela minha experiência que, pra quem sabe, quem todo mundo já sabe aí, a Lua é professora de escola, né? E aqui no Japão, cara, graças a Deus que, na cultura japonesa, a Deus no céu é professor na terra, né? Você sabe, né? Porque eles dão um valor aqui em professor, cara, professor aqui pra eles é Deus, cara, tipo assim, é Deus lá no céu mesmo e professor na terra. Então, tipo assim, eu nunca usei isso como charme ou como algo pra me tirar vantagem, não. Mas, de repente, quando eu vou em um lugar diferente, que eles ficam sabendo que a minha mulher é japonesa, aí a primeira coisa que vem na cabeça deles, quando vê o cabeça de rapadura igual eu, o Lazarento, aí, fala assim, ah, ele casou com um japonês? Ah, deve ser aquelas furiôas, aquelas, aquelas, aquelas mulheres que ficam aí fumando nos cantos aí, e aquela japonesa toda malambenta, pensa assim, de cara, né? Aí, quando eles ficam sabendo pelos outros, às vezes, até perguntando mesmo qual a profissão da mulher, quando parece que eu tenho que falar a realidade, que eu falo é professora, né? Professora de quê? De escola? Os caras só faltam beijar meu pé, né, cara? Não, professora de escola, não. Então, pode entrar, fica aí à vontade, né? Tipo, é um bagulho assim. Então, eu penso que, claro, né, ser mulher de médico deve ser mais ou menos por aí. Como que é aqui no Japão, no caso, a sociedade, propriamente dito, quando é um médico na parada aí? Diga aí pra nós. Eu não sei, mas tem confiança, né? Eu acho que é isso. Confiança, é a mesma coisa do professor, né? Tipo, a gente tem uma confiança do caramba, né, cara? Então, isso aí transmite a confiança, né? Sim, sim, eu acho que é isso, né? É, isso é verdade. Então, é mais ou menos o mesmo naipe, né, só que um pouco mais profundo aí na parada do que pra eles aqui. Se o médico mandar e baixar e fazer xixi, aí faz, né? Então, é a mesma coisa, né? Mas, beleza, então. Então, vou ficando por aqui. Estou ficando com sono. Então, beleza, então. Aí é o seguinte, galera, então, se pessoas gostarem aí, fizeram mais perguntas aí, a gente, mas se eu não fizer também, tá tudo... Beleza. Falou, então. Então, mandando um beijo aí pra todas as mulheradas, aí pros homens, aí, semana aí, se vira aí pros homens. Beleza, hein? Falou, então, galera, fiquem com Deus. Axé!